Bajé, porque eu juro pra vocês, a gente já conversou isso aqui na live de hoje, honestamente eu não consegui entender a mudança do Richarlison pelo Gabriel Jesus, porque a gente tava tendo dificuldade de entrar, só jogada de ponta, porque ali o miolo da Suíça tava muito fechado e o Tite, vamos fazer uma viagem pra dentro da cabeça do Adenor, bate, baque, e tentar explicar porque que ele trocou o Richarlison e põe o Gabriel Jesus, que são características mas muito parecidas, e não mudou em nada o que aconteceu ali, eu falei pra todo mundo aqui, meu, era o Pedro, o jogo era pro Pedro, e assim, é o segundo jogo que o Pedro não entra, ele podia ter entrado, o Tite fez a mesma substituição no jogo da Sérvia, ele tirou o Richarlison e pôs o Gabriel Jesus, só que esse jogo, tudo bem, no jogo passado o Pongo já tinha se consagrado ali, agora nesse jogo, era um jogo por uma característica diferente, o Pedro, na minha opinião, essa substituição era o Pedro, o que que você achou dessa substituição? É, eu tentei usar um termo politicamente correto do conservadorismo do Tite, né, eu tenho pra mim, hoje conversava com alguns amigos assistindo o jogo, né, porque eu não tava escalado na transmissão, e eu tenho pra mim que o Pedro só foi convocado porque houve um clamor popular, e ele só entrou na lista porque ao invés de 23 foram 26, eu tenho pra mim que o Pedro não iria no momento normal, assim, dos 23 anteriores que era o limite. Eu concordo. E aí, passando por isso, fica muito claro que é o Richarlison o 9, o segundo 9 é o Jesus, e fica muito claro que vai ser o terceiro 9, o Pedro, e hoje eu concordo plenamente contigo, se a gente olhar pela dificuldade que tinha de infiltração, no Pedro eu tenho estatura pra bola aérea e bom tempo de bola, no Pedro eu tenho jogada de pivô, que hoje seria importante pra tentar puxar esse sistema defensivo pesado da Suíça, tirando ele da área, né, tentar fazer o buraco pra de repente acontecer a infiltração, seja do Rafinha... Justamente pra ter as costas da zaga pro Vinícius e pro Rafinha tacar o espaço. Exatamente, é tu criar o espaço pra que, na verdade, aqui no Grand Sul a gente diz que é fazer o buraco, né, tu vai lá e puxa esse zagueiro, desloca ele, pra que o cara possa infiltrar ali, eu esperava isso, mas quem sabe, seja agora, quem sabe pra um teste contra a seleção de Camarões, porque Camarões é uma seleção que ainda é, entre aspas, muito mais ofensiva, né, ela se preocupa mais com a velocidade, com a jogada do contra-ataque... E tem que ganhar, né, porque senão a chance que eles têm é conseguir uma vitória. Camarões vai ter que propor o jogo se quiser classificar.